Agora a gente vai falar sobre a eleição do Conselho Tutelar que acontece amanhã. Uma eleição disputada, tal, enfim. Para falar sobre a programação, se está absolutamente tudo preparado, você participa com a gente agora, inclusive chamando a atenção, porque é um bom salário, mas uma grande responsabilidade para esses conselheiros, né, Helen? Exatamente, Ivan Luiz. Cascavel é uma cidade muito grande, hoje se expandindo cada vez mais, então é preciso ter esses conselheiros aí, são 15 no total aqui na cidade, para atender toda a nossa região. Então amanhã acontece essa eleição, a população pode participar, a gente vai entender agora como e onde serão os pontos de votação. Vamos conversar ao vivo com o secretário de Assistência Social aqui de Cascavel, Hudson Moresc, para conseguir entender e ainda dá tempo de saber, né, e se programar para ir participar dessa votação. Então, Hudson, ótima tarde para você. Explica para a gente, então, onde serão os pontos de votação aqui em Cascavel. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Nós teremos em Cascavel 13 locais de votação, sendo 10 locais na área urbana e 3 locais na área rural. Podem votar todas as pessoas que estejam com o seu título de Cascavel válido, regular, e assim amanhã, a partir das 8 horas até as 5 da tarde, exercer o seu direito do voto. Escolher, dentre os 37 candidatos que nós temos, a melhor opção para garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes de Cascavel. A gente sabe que é um momento muito importante, porque são pessoas aí que vão atuar nos próximos anos aqui em Cascavel. E a população tem participado nos anos anteriores? Isso mesmo. Os 15 conselheiros mais votados tomarão posse no dia 10 de janeiro de 2024 e terão um mandato de 4 anos e tem o dever esses profissionais de garantir os direitos às nossas crianças e adolescentes em questões de violação de direito, de forma à proteção. Então, por isso, a nossa responsabilidade como cidadãos de Cascavel é que façamos amanhã o nosso voto no melhor candidato. O município ampliou o número de locais de votação. Na última eleição foram 6 locais e nessa oportunidade serão 13, justamente para que possamos ter um local mais próximo da residência das pessoas. Você comentou que temos 4 conselhos tutelares aqui em Cascavel, então a vida dessas pessoas é muito importante. Atualmente, nós temos 3 regionais, cada regional com 5 candidatos, então nós temos 15 conselheiros em nosso município. E em breve, quando nós atingirmos 400 mil habitantes, nós teremos que ter a 4ª unidade. Mas é uma profissão, uma função muito importante para a sociedade, então por isso convocamos aqui a todos que estão nos acompanhando que tenham o seu título de eleitor em Cascavel e que estejam com esse título válido, que amanhã, a partir das 8 horas, exerçam o seu direito, vão até esses locais de votação. Será muito rápido, breve. Nós temos mais de 300 pessoas organizadas para trabalhar amanhã nesse dia, justamente para garantir conforto, agilidade e rapidez a quem queira votar e garantir o seu melhor candidato. Secretário, muito obrigada por sua participação. Iva Luiz, muitas vezes as pessoas vão votar em todas as eleições porque é aquilo, obrigatório. Mas do Conselho Tutelar não é obrigado, é preciso fazer a nossa parte, exercer a nossa cidadania. Então a gente tem que fazer essa escolha, uma escolha muito importante, porque esses profissionais serão responsáveis para ajudar as crianças, adolescentes que sofrem algum tipo de violação ou são vítimas dentro da própria casa. Então faça a sua parte amanhã, a partir das 8 horas da manhã, vai em um desses pontos de votação para que dê tudo certo aí. E na segunda-feira a gente já sabe então quem que vai representar os conselhos tutelares aqui da cidade. Vã? Obrigado, Elen, pelas informações. Um abraço para o Hudson também. Então, importante eleição para o Conselho Tutelar, não só em Cascavel, mas em todas as cidades do Paraná, acontecendo amanhã. Em Cascavel nós teremos, então, como a Elen falou, 15 candidatos, e os nomes são 15 vagas da verdade. E os nomes de todos os candidatos você pode encontrar no nosso portal, tarobanews.com. Concorre também a um salário.